Vamos falar de saúde e gravidez? É comum que logo depois do nascimento, mãe e bebê sejam separados. Mas agora a nova tendência é o contato pele a pele. Esse procedimento traz resultados imediatos e está sendo aplicado no Hospital da Providência de Apucarana. Vamos ver. Depois do parto, o médico entregou a pequena Sofia aos braços da mãe. Em um momento inesquecível, que durou mais de duas horas. Só então, a criança foi levada para o berçário. É um dos momentos mais importantes na vida de uma mãe. Para mim foi muito importante. Foi muito bom ela ter vindo direto comigo. Foi excelente. No Hospital da Providência, isso é uma regra. Se chama contato pele a pele. Algo que quebrou uma tradição. Antes o bebezinho nascia, vinha para o berçário. A gente fazia os cuidados, vacina, mensuração. Trocava de roupinha e encaminhava para a mãe. Ficava quanto tempo fora desse contato, distante? Ah, ficava mais ou menos uns 40 minutos. Dessa forma, os resultados são visíveis logo no primeiro dia de vida. Para entender melhor todo esse processo, a gente veio conhecer a história da família da Lara, da Manuela, do Fábio e da Elisângela. As duas crianças nasceram com métodos diferentes após o parto. No dia do nascimento da Lara, mãe e filha ficaram quase 3 horas sem contato após o parto. Com a Manuela, foi diferente. Elisângela pôde ficar com a filha desde o centro cirúrgico. Com isso, já pude perceber também ela uma bebê mais tranquila. Por quê? Ela acabou de sair dali de dentro, da minha barriga, onde estava ali, escondidinha, no quentinho, no escuro. No mundinho dela, sai para fora, se depara com luz, barulho, né? E já agulha, no caso da Lara, agulha, banho, logo de cara. E ela não. Então, ela saiu ali daquele mundinho dela e já veio direto para os meus braços. Para quem não é mãe, pode até parecer um detalhe que não faz diferença. Mas já está comprovado. Quanto mais tempo a família ficar unida, melhor. Principalmente no início da vida. E até hoje, às vezes ela está assim chorando, eu pego ela e coloco assim no meu peito, no meu rosto. Às vezes no carrinho mesmo. Chegar, contato nariz com nariz, pronto. É o suficiente para ela parar de chorar e se acalmar.